O cartão reforma vai garantir em média 5 mil reais para famílias com renda de até 1.800 reais. Dinheiro poderá ser usado, por exemplo, para construir uma laje, o telhado, ou melhorar a cozinha, a parte elétrica. Não é um problema habitacional resolver o problema do... não, esse é um problema para melhorar a casa pré-existente. A casa que a pessoa tem, que não foi ainda rebocada, está faltando banheiro, não foi colocado o piso na cozinha, não tem cisterna, então, esse é o objetivo. É um objetivo social para atender uma gama de renda familiar de até 2 salários mínimos. Só gastos com material de construção serão aceitos. A mão de obra vai ficar por conta de quem receber o benefício. Comunidade e prefeitura também poderão ajudar. Apenas as lojas de materiais credenciadas pela Caixa Econômica poderão aceitar o cartão. Estados e municípios vão selecionar as famílias e comprovar que elas se enquadram nas regras, como a renda mensal. Também terão que fornecer assistência técnica, acompanhar e fiscalizar as obras. O cartão reforma não é um financiamento, mas um benefício. Significa que o dinheiro não precisa ser devolvido. Só este ano o governo prevê gastar 500 milhões de reais. Dinheiro que deve estimular o comércio e a indústria, gerar empregos e melhorar casas de até 100 mil famílias no país. Tem um peso, que eu digo um peso social, que é melhorar a renda, melhorar a autoestima, a casa das pessoas. E de outro lado um aspecto econômico, que é ativar a produção de material de construção. As lojas vão trabalhar para vender, vão ter mais empregados para atender. Então, evidente que os dois pesos são bem medidos nessa medida provisória. A previsão é que os primeiros cartões comecem a ser entregues à população a partir da segunda quinzena de abril. Legenda por Sônia Ruberti